Over. Bota. Let the game stick in. Just for the record, eu odeio esta pista. Com todas as minhas forças. Same. Parabéns aos árabes. Não consegues ir buscar atração, não consegues coroar, não consegues fazer nada na puta. E ai depois tens aqueles corretores que é a Space Program. Então é até lá frente ou é esta a primeira curva? É ali à frente. Fazes a chicane, fazes a chicane. Qual chicane? Vai sempre à frente. E o jogo manda ir para trás. É a arrafina. É isso, foi rápido. Caralho, as Cups são estas? A Void é tolto. Racing Line. Ah! Sorry. Bota, bota. Não te preocupes que tem um Asteroid Report aqui. Ah, então eu posso fazer o Bota-Tar Alrocato. Olha, acho que esse cara é assim de acabar na próxima. Onde é que é a Joker? Alguém me diz? A direita corta-se para a direita para trás, eu não me jonto a esta zona Ah já percebi Também a pista normal ali na saída é um bocado escuro Tens que virar logo Já foi isso que eu fiz a última vez Oh não Ah! Corner cutting Foi um harding apenas, ao menos isso Só a finha é ver se laibas finalização O jogo não precisa logo na hora Ahhhhhhh A ripbozle A ripbozle A ripbozle A ripbozle A ripbozle Help 10 segundos pernault ir a ripbozle Ao menos contou a joker? Contou, nem desmal Será que eu ainda ponho por ela Get curbed, get curbed Pois foi como aconteceu Estou 14 segundos do Portela, ainda posso apanhar Hopes are alive Última volta toda, 27 segundos do Portela Da Dream is on Impressionante como esta pista consegue sair nojenta tanto da F1 como no Rally Coast Oh oh Alô Alô Não te preocupes que eu tenho 10 segundos de penalty em cima E ela também? Não estou Estou a falar o que acontece neste caso É assim, tu tens uma roda dentro do carro Oh Ora, um de um DNF, outro desqualificado O que é que fizeste para dar desqualificado? O que é que fizeste para dar desqualificado? Não é o que é que fizeste Não é o que é que fizeste Não é o que é que fizeste O que é que fizeste? O que é que fizeste? Silencio! Eu te tiro! O carro ainda está aqui Olá lá Nossa Ficou Tira! Cidinho Tira o carro da pista, mano Yeah! What the fuck? Está ai tipo Mario Kart Vamos apostar que caceis a pista É uma banana Ela tornou-se uma banana Que hora? Aquilo é o Portela ali atrás What the hell? NX3 Eu sei, estes tão concentrado nisso A gente é que está a fazer merda. Espera, espera, eu usei terminal damage na ultima curva mas ainda passei a meta. Oh! Apareceu terminal damage? Eu acho que há um achievement no Motor Storm que é isso. Queres polir enquanto cruzes a meta? É tipo, eu cruzei a meta mas no mesmo tipo, na mesma décima, fiz terminal damage contra o muro do lado direito. E então o engenheiro estava a dizer, ok, are you alright? Stay there. Não sei o que faz. Penalty, quinze minutos. Quinze minutos? Não, quinze minutos, calma. Não, não, quinze minutos. Quinze minutos mesmo. O que é isso? É só sumar. Agora já avisou o meu. Que puta, cortou o mesmo muito. Cada corte é cinco segundos. Cunha foi dois, li. Já avisou-me três vezes. Agora cinco segundos. Proceeds to ignore. Average cunha foi uma boa 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 boa. Tchau. 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 Obrigado.